A internet virou um espaço em que pessoas sem conteúdo vendem seus conteúdos, ou seja, vendem conteúdo de gente sem conteúdo? É óbvio que sim, é óbvio que sim. Mas a internet é uma mídia, portanto, o que aconteceu é que, como mais gente alçou a posição de emissor de mensagem, e não só receptor, o que aconteceu é que, inclusive pelo fato de que postar coisas se transformou num vínculo social concreto e cotidiano, em que se você não posta, você não existe, de certa forma, em determinados grupos, ou pode complicar, inclusive, sua vida profissional ou afetiva, social, isso fez e faz com que as pessoas queiram gerar conteúdo o tempo inteiro para postar. E aí, produtor de conteúdo hoje virou uma expressão que não significa quase nada, quase nada. O conteúdo pode ser você com o celular na mão mostrando como você abre um iogurte de manhã. Agora, é claro que a marca do iogurte pode estar pagando você porque você tem um monte de seguidor. Então, as mídias sociais, elas são, em grande parte, marketing digital. E esse conteúdo, ele é sério na medida que é um conteúdo que é monetizado e que é buscado como forma de divulgação de uma marca, de um produto. E aí você tem um conteúdo de publicidade. Agora, a ideia de que pessoas postam conteúdo porque elas são inteligentes e têm opiniões, aí sim, com certeza, você pode ter um monte de gente postando conteúdo que é sem conteúdo. Mas aí é interessante porque a própria dinâmica, como eu dizia antes, no começo, de que você tem que postar conteúdo para fazer parte do vínculo social, acaba levando você a ficar postando coisa que você, na realidade, não tem conteúdo nenhum, mas se posta. É tudo fake, ou quase tudo fake. Então, sim, a internet é um espaço de conteúdo onde muita gente, sem conteúdo, posta conteúdo. É claro que tem muito conteúdo positivo na internet, muita informação significativa. É claro que alguém pode pensar, por exemplo, hoje como seria viver sem o Google, sem o Waze, ou sei lá, qualquer outra ferramenta importante que está presente na rede. Mas, sem dúvida nenhuma, esse movimento em escala das pessoas terem uma parte da sua existência que só existe se elas postam, tipo, posto, logo existo, sabe? E não penso, logo existo, que é nenhum Descartes. Isso faz com que, sim, seja um espaço onde tem muita gente sem conteúdo postando conteúdo bosta. E não penso, logo existo,